10 Animais Incríveis de Cores Douradas Criaturas de todo o mundo animal, de caracóis a peixes e macacos, aparecem em vários tons de amarelo dourado. Pela aparência desses animais, parece possível que Midas tenha colocado as mãos nessas criaturas, brilhantemente adornadas. 10 Mico Leão Dourado É uma espécie de primata nativa do leste do Brasil, onde cerca de mil indivíduos permanecem em estados selvagens nas florestas da costa atlântica, ao sudoeste do Rio de Janeiro. Uma parte da população sobrevivente encontra-se na reserva biológica do Poço das Antas, existindo também cerca de 500 em cativeiro. Um pequeno macaco do tamanho de um esquilo que vive na Mata Atlântica do Brasil, fazia parte da lista de espécies em grave perigo de extinção. Caracteriza-se por sua abundante e sedosa pelagem de cor dourada, uniforme e sua abundante juva que vale o nome de leão. O focinho e sem pelos, o corpo tem 34 a 40 centímetros de comprimento e a cauda entre 22 e 38 centímetros. Pesam entre 300 e 700 gramas. Número 9. Besouro de tartaruga dourada É uma espécie de artrópole de inseto, colióptero, que vive na América do Norte. Tem um comprimento de 5 a 7 milímetros. Besouros de tartaruga dourada, às vezes chamados de insetos dourados, têm conchas brilhantes e de cor metálica na maioria das vezes. É variável na cor do laranja ao ouro e muitas vezes é metálico, ganhando o apelido de bicho de ouro. Possui margens que se expandem e são desprovidas de pigmentação, sendo transparente quando perturbada a moda de cor e passa a ser de ouro brilhante a marrom opaco. Essa mudança se deve a válvulas microscópicas e níveis de controle de umidade sob sua armadura. Eles se alimentam exclusivamente das folhas. Glória da manhã! Número 8. Ampular amarelo São de uma família de moluscos gastrópodes de água doce, tropicais e subtropicais. Comumente conhecidos como caracóis de lagoa, caracóis de maçã, caracóis oranos, caracóis do Paraná. Muito conhecido pelos amantes dos aquários e pelos habitantes dos grandes rios sul-americanos. Estes últimos os utilizam como alimento para consumo humano e animal. O nome da família deriva de uma estrutura chamada ampola, que constitui o espesamento da horta anterior que se localiza na cavidade pericárdica. E sua função, um grande volume de sangue de alta pressão, que é forçado em direção ao coração a partir da saia do manto, quando o animal se retrai em sua concha. Embora ocasionalmente saiam da água, eles passam seu tempo principalmente nela. Sua extrema adaptabilidade é porque eles têm brancas e pulmões, o que os leva a serem tolerantes a uma variedade de habitats. Número 7. Mangusto ruivo Esses carnívoros amigáveis podem ser encontrados em toda a África subsaariana, correndo pelas gramíneas amarelas da savana e dormindo em buracos em árvores e tocas. É uma espécie adaptável e pode viver em quase qualquer lugar em sua área de distribuição. Mas na maioria das vezes, habita a savana e as planícies semi-áridas. Mais raro de ser encontrado em florestas densas e desertos, como o próprio nome indica. O mangusto esbelto tem um corpo esbelto de 27,5 cm a 40 cm e uma cauda longa de 23 a 33 cm. A cor da pelagem varia muito entre as subespécies de marrom avermelhado escuro a vermelho alaranjado cinza e até amarelo. Esta espécie de mangusto pode ser distinguida das demais devido à distinta ponta preta ou vermelha na ponta da cauda. Segundo relatos, também tem a pele mais sedosa entre os outros membros africanos da família. Número 6. A cascavel com chifres de eslégio. A espécie é encontrada desde o sul do México, sudeste sobre a encosta do Atlântico e planícies da América Central até o norte da América do Sul, na Colômbia e Venezuela. Também é encontrado na encosta do Pacífico, nas planícies da Costa Rica, Panamá e Honduras, Colômbia, Equador e Peru. É uma espécie de cobra venenosa, pequena e arbórea, caracterizada por sua ampla gama de variantes de cores, bem como por uma espécie de chifres localizado acima dos olhos. É uma espécie relativamente pequena. Raramente ultrapassando os 75 cm de comprimento, as fêmeas costumam ser mais longas que os machos. Possuem cabeça triangular com os olhos de pupilas verticais. Nem todas as víboras de cílios são de cor dourada, mas muitas vezes são criadas dessa maneira, devido a sua aparência marcante. Número 5 Peixe e cirurgião amarelo É distribuído no Oceano Pacífico e nativo de Guam, Havaí, Japão, Ilhas Marchal, Micronésia, Ilhas Marianas, Palau, Filipinas e Taiwan. Na natureza se alimenta principalmente de plácton, algas filamentosas e várias macroalgas. Sua dieta principal é herbívora. É um peixe cirurgião da família Acanturudai. É um dos peixes marinhos mais populares, resistentes e requisitados em aquários. É um nadador ágil e colorido, sociável com a maioria dos habitantes dos recifes, exato machos territoriais da mesma espécie. De tal forma que em aquários é uma das espécies utilizadas para o controle de algas por meios naturais. Os membros da família dos peixes cirurgião se alimentam predominantemente de algas no fundo dos recifes rasos, onde sua cor os torna difíceis de perder. É um macaco do velho mundo encontrado em uma pequena região do oeste de Assam, a Índia. E no sopé vizinho das montanhas negras do Botão, os machos adultos têm pelos creme ao dourado com flancos mais escuros, enquanto as fêmeas e os juvenis são mais claros. Vivem em árvores altos e têm uma dieter vívora, de frutas maduras e verdes, folhas maduras e jovens, sementes, brotos e flores. O tamanho médio do grupo é de oito indivíduos, com uma proporção de várias fêmeas para cada macho adulto. Esses macacões super estilosos com cores de cabelo que variam de dourado a creme e ferrugem vem da Índia e do Botão. Não só a sua pele varia de acordo com o corpo, mas também muda de cor geograficamente e sazonalmente. Número 3. Pintacilgo amarelo Vive na América do Sul, é comum tanto em áreas abertas quanto em sub-bosques de várzea fora da Amazônia. O macho é amarelo, mais oliva nas asas do horticalda e com tons alaranjados na testa e no rosto. Esta última característica o distingue facilmente de outros pintacilgos, do gênero Cicalis. A fêmea é mais clara na barriga, com listras escuras no peito e no dorso. Embora em alguns lugares como Cali, na Colômbia, geralmente também seja amarela. Estão amplamente distribuídos na Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Brasil e Paraguai. Frequentemente encontrado no inverno como visitantes de alimentadores de pássaros em áreas residenciais. Número 2. Sapo venenoso É um anfíbio anuroendêmico, na costa do Pacífico colombiano. Este anfíbio é atualmente considerado o vertebrado mais tóxico do mundo. Seu habitat são as florestas úmidas dos departamentos de Chocó, Calca e Valle de Calca. Na costa do Pacífico da Colômbia e Panamá, na região da selva de Darien. O habitat ideal são as florestas tropicais com alto índice pluviométrico, a uma altitude entre 100 e 200 metros, temperaturas de pelo menos 26 graus e umidade relativa entre 80 e 90%. A pele de rã dourada está impregnada com um alcaloide venenoso comum entre os venenos comuns. As rãs dardo, chamado batracotoxina. As rãs podem manter altos níveis de batracotoxina por anos, mesmo depois de serem privadas da fonte de alimento que produz a toxina. As formigas. Sua cor amarela brilhante serve de alerta aos predadores. Número 1. Tolpera dourada do cabo. É endêmica de uma pequena área na província de Cabo Ocidental da África do Sul. É encontrada principalmente em áreas de savana. Esses pequenos mamíferos, principalmente noturnos, têm uma dieta composta principalmente de invertebrados, como insetos, aranhas e vermes. A anatomia desses animais difere de acordo com a espécie e estilo de vida. Mas geralmente seus olhos e orelhas são pequenos e seu focinho é longo, fino e móvel. Com cinco dedos com garras em cada perna e dentes muito primitivos. Alguns são terrestres, como ouriços. Outros, como as toupeiras, são adaptados para escavar. E alguns são semi-aquáticos, como o tenric de patas de teia. Na área das bochechas, o pelo fica cor de palha. Tem pernas rosadas, com unhas enormes nas dianteiras e um escudo frontal rosa liso. É solitário, comendo minhocas, larvas e outras criaturas do solo que encontra enquanto cava. Ou que caíram em seus túneis mais usados. Ou que caíram em seus túneis mais usados. E aí